É um vilão dos fluxo, te levando pro mandelão DJ Digo Beach Só mandelão Só mandelão Gente, o malaca, é favelão que fala, né? Vou te comer, porque eu já tô muito zen Vou te comer, porque eu já tô muito zen Jota vai, jota vem, jota vai, jota vem Moleco com a perna tremendo, não quer guerra com ninguém Jota vai, jota vem, jota vai, jota vem Se tu to que te baloca, tu vai dar pra mim também Jota vai, jota vem, jota vai, jota vem Moleco com a perna tremendo, não quer guerra com ninguém Eu vou se atar no pungrelinho Eu vou se atar no pungrelinho Jota vai, 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 jota vai Toca mu, 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 Vou te comer porque hoje eu to muito zen Vou te, vou te comer, porque eu já tô muito zen Jota vai, jota vem, jota vai, jota vem Moleco com a perna tremendo, não quer guerra com ninguém Jota vai, jota vem, jota vai, jota vem Se tu to que te baloca, tu vai dar pra mim também Jota vai, jota vem, jota vai, jota vem Moleco com a perna tremendo, não quer guerra com ninguém Com a vogadona pica desse novinho, com a vogadona pica desse novinho Que ele vai botando, vai, que eu vou se atando Com a vogadona pica do novinho, com a vogadona pica do novinho Que ele vai botando, vai, que eu vou se atando Votosinho, com a vogadona pica do novinho Que ele vai botando, vai, que eu vou se atando Votosinho, com a vogadona pica do novinho Que ele vai botando, vai, que eu vou se atando Votosinho, com a vogadona pica do novinho Que ele vai botando, vai, que eu vou se atando Votosinho, com a vogadona pica do novinho Que ele vai botando, vai, que eu vou se atando Votosinho, com a vogadona pica do novinho Toca, poca, poca, poca Toca, poca, poca Toca, poca Poc, 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 p Obrigado.